Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O PSP pode ajudar uma pessoa especial como você a ver coisas que ninguém pode ver. Me provar. Move around the room com o PSP. Aim a qualquer surfeita, mas não a wall. A tableta, a terra, talvez. Para este teste, você vai conseguir o melhor resultado se você observar sua câmera em uma surfeita brilhante. Na verdade, olhe para o red. A redha, talvez. Como este. A redha, talvez. Se você for pressionando, você tem algo que o olho não pode ver. Ok, você está pronto para o seu trap. Plante o seu espaço verde que você está usando e acima a ela. Um minuto aqui. Apenas que o trap fica em um circulo no seu escritório, como eu estou fazendo. Wow, our senses detected this would be easy for you It's your strong aura It attracts them to you Ok, power up the trap To do so, press the cross button when the seals overlap Like this Now you try Invisible detected Invisible is locked Hey, you found a stingwing! Cool! Now, you need to get her to land, but she'll only do this if you stay really quiet and really still When she lands, quickly splat her like this Just be loud and quick, but don't take too long She might bite Start capture Invisible has been captured Good work! Thanks for helping us confirm that these creatures exist where you live too Imagine my face when I discovered them Please, prep the Professor Dawson link Ok Next, I need to see if you can detect the same types I found here Or maybe there are new species around you that I haven't discovered Remember, very few people know these creatures live among us, so let's keep it our little secret Now, Professor Dawson in Boston can assist us with this next step You can trust him The Professor is a good friend and has been researching these creatures' behaviour with me He knows how to handle them This is so cool, huh? I've just enabled a world map for you It should be visible on your PSP software Use the map to connect to the Professor To rotate the world map, use the directional buttons on your PSP Then press the cross button to connect to someone Good luck! Bye!